Estamos aqui no aeroporto de Brasília, onde há pouco desembarcou a tocha olímpica brasileira. Vamos conversar agora com o comandante Ramon, que foi o responsável por pilotar esse avião que trouxe a tocha. Comandante, qual a emoção de participar de um evento desse? Não tem palavras para descrever a emoção de participar de um evento olímpico, de trazer a tocha para o Brasil, de participar desse momento grandioso e convidar a todos que participem e se engajem para que nós mostremos ao mundo que esse Brasil tem jeito e que a gente vai fazer uma Olimpíada fantástica. Muito obrigado a todos. Obrigada, comandante. O revezamento da tocha olímpica começa aqui em Brasília no dia de hoje e termina no Rio de Janeiro daqui a três meses. De Brasília, Paola de Horte.